Como é que vai ser, Vi? E aí, vamos fazer seis manobras? Mas é manobra o que minha? Claro! Porque lembra que a gente fez um quadro de teus seis tricks? Você vai ficar filmando? Aham! Fala! A gente fez um quadro de teus seis tricks na Rastric, lembra? Ah não, vamos fazer nós dois! Ah, eu e tu? Seis de cada? Não, sei lá, só um rolezinho, só fazer seis. Só um rolezinho? Olha a minha cara de quem quer fazer um rolezinho. É sim! Então vamos fazer só um rolezinho. Só um rolezinho. Esse vai ser o nome do quadro. Só um rolezinho. Paula vai fazer um rolezinho primeiro. do quadro. Valeu, Mclunch feliz! Uma chance só? Uma chance. Que desgraçada, cara. Ela estava errando todas. Ela colocou comida no meio. Mais um, vai. Mais um Mclunch. Agora você me paga um Mclunch, né? Você tá quieto. Você errou, ué? Tá falando? Lógico que se você acertasse, eu ganhasse. É, você ganhava um Mclunch. Você não pagou assim. Eu vou só outro Mclunch. Oi? É, mas essa aí ninguém falou nada. Essa aí eu não apostei o Mclunch, não. Eu apostei. Eu apostei a primeira e a segunda. Tá, então vai. O Mclunch, então. Agora. Ai, ai, ai. Ganhei o Mclunch, galera. Vocês ouviram, né? Ela falou. Eu ganhei o Mclunch, muito obrigado. Você é uma ótima amiga. Olha que isso. Valendo um Mclunchzinho. Ganhei, né? Não, Bi. Olha só que coisa. Vai. Você falou só na hora. Você viu que malandra? Ela veio da manobra. Dois segundos antes da manobra. Valendo Mclunch de volta. Ai, ganhei agora. E aí, ganhei agora. E aí? Pode ser mais menina aí. Menina! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E uma bolinha aqui, ó, aqui embaixo, do lado de se inscrever, você clica ali e ativa a notificação. Por quê? Porque o YouTube não tá mais mandando aviso de que eu postei vídeo. Então vocês não estão recebendo o aviso dos meus vídeos. Se você clicar ali e clicar em ativar, vocês vão receber uma mensagem do YouTube dizendo o Luiz Neto acabou de postar um vídeo. Aí vocês não vão mais perder o meu vídeo. Então é isso aí, se inscreve aí, deixa o like e compartilha. Se você gostou do vídeo aí, deixa um comentário aí pra fortalecer. E se vocês têm alguma ideia aí de vídeo, fala aí pra nós, pô. Nós dêem todos os comentários. E minhas redes sociais aqui estão na descrição, só você clicar em mostrar mais. E tudo nosso, é nóis. Valeu aí por assistir. Tamo junto. Foi legal esse tom, velho. É. E o pico. Foi legal esse tom, velho. Sacanagem, cara. Foi bem certinho o que está o Alice, viu? Mas eu joguei de joelho de novo. Ai. Tá de boa? Tô. Ah, não. Valeu essa aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.